Salve, salve, fãs do rugby! Nesse sábado tem decisão de título europeu. Six Nations chega à sua rodada final com rodada tripla. Conheceremos quem será a grande campeã, Irlanda ou França. Eu sou o Vitor Armalho e vou passar a link pra você o que esperar desse super sábado de rugby nos canais SPN e também no Star Plus. Rodada começa às 11h15 da manhã com Itália contra Gales. Gales contra Itália, o jogo é em Cardiff. A Itália tentando quebrar o seu jejum de 5, não consegue nenhuma vitória no Six Nations desde 2015. Jogo ao vivo no Star Plus e também na ESPN 3. Na sequência, eu sou comentarista pra esse jogo, hein? Na sequência, 1h45 da tarde, tem esse sim, jogo valendo, título Irlanda contra a Escócia. ESPN 2 e Star Plus ao vivo. A Irlanda precisa vencer de qualquer maneira. Se vencer, tem chances de título. Espera a última partida pra saber se será campeã ou não. A Escócia tem um tabu. A Escócia não vence a Irlanda em Dublin desde 2010. E por fim, grande jogo final. 17h, 5h da tarde, Le Crunch. Le Crunch, França e Inglaterra, jogo em Paris, o grande clássico europeu. A França, se vencer, é campeã. Se perder, e se a Irlanda tiver vencido o jogo anterior, a Irlanda é campeã. A conta é essa. A França tem dois pontos de vantagem sobre a Irlanda. Portanto, só depende de si, mas precisa vencer a grande rival, a Inglaterra, que tá mordida, obviamente, por uma campanha bastante regular até aqui na competição. Pra esse jogo, eu sou comentarista. Vamos passar jogo a jogo rapidinho aqui. Irlanda contra a Escócia. Irlanda é amplamente favorita. Não perde pra Escócia desde 2010, jogando em casa. Jonathan Sexton, liderando a equipe, tem tudo pra se impor. A Escócia ainda fez uma alteração esquisita. O Berkingor, de camisa 10, no lugar do Finn Russell. Vamos ver como é que funciona essa Escócia, se é que vai funcionar dessa maneira. Bom, o jogo que mais importa realmente é um França contra a Inglaterra, né? A França é favorita. Os números da França impressionam, sobretudo defensivamente. Primeira colocada em turnovers, em técnicos dominantes, em contra-rancos bem-sucedidos, enfim. A seleção da França vive um momento especial, sobretudo ali no seu pack de fortes. Terceira linha, muito bem. Aldridge, pra mim, o melhor jogador da competição. Genonche, dominante. Crow, muito bem. Segunda linha, o Wok e o Williams, sem jogando demais. Muito se falava na França, com relação ao seu aspecto criativo. Dupont e Itamar, que são geniais. Tiveram vários gols no momento da competição, sim. Porém, não foram tão bem assim contra a Gales. A França teve um pouquinho de dificuldade na bola aérea, apesar que ela jogou muito bem em termos de chutes. Colocou pressão pra cima de Gales e foi bem aí. Tem a volta do Peno, obviamente, que anima jogando junto com o Ficu lá atrás. É um time muito forte em termos de definição. A Inglaterra, por isso mesmo, colocou dois jogadores de origem, fullbacks de origem lá no fundo de campo, com Stuart e o Furbank. Decisão um pouco controversa, mas vamos ver como é que funciona. A Inglaterra tem um jogador excepcional nesse momento, em termos de números, que é o Itoji. Itoji tá dominando as estatísticas do seu lado. Agora, o Marcos Smith é o grande nome da qual a camisa 10 é inglesa e aí tem a expectativa desse duelo dele com o Itamar. O grande, porém, pra França, que ela não é campeã desde 2010, tem pressão, ainda mais recebendo uma Copa do Mundo no ano que vem. Então é isso, deixe seu comentário e aposte que vai ser campeão, Irlanda ou França? E aí E aí